E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera Trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro, galera É o seguinte, o YouTube tava bugado ontem, beleza? Então, passa no canal aí, assiste os vídeos que eu postei ontem Eu postei três vídeos ontem e não deu views legal, entendeu? Porque vocês não foram notificados Quem puder dar uma moral aí, soltei tubarão, soltei royale E soltei o do robô, beleza? O arrobou Mas vamos que vamos, olha isso galera Tô colocando todo o kit de vida no meu tubarão zumbi Vamos comprar esse aqui, ó Capacete de aviador, show de bola Vamos comprar aqui, ó Aumente sua vida em 12, beleza? Show, 36% Tá bonita a paradinha aí Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui, ó Vamos ver se alguém doou gemas aí pra gente Opa, tem geminha aí, doou Prêmio de competição diária Devora o máximo de mergulhadores que puder Em uma sessão com o tubarão baleia É galera Eu vou fazer o seguinte Isso daqui Vou trazer a próxima gameplay Vou trazer com o tubarão baleia, valeu? Vamos focar na próxima gameplay Com o tubarão baleia Agora eu vou com o zumbi aqui Vamos lá Opa, cinco, show Show de bola, brigadão aí Vamos lá Vamos doar pra cinco pessoas aqui, galera Vamos ver, quem é amigo aí? Galera, vamos doar aí, ó Vamos lá, vamos doar aqui, ó Pro Sérgio Show, tá começando Tubarãozinho Sérgio Raik Vamos lá, também tá começando Thiago Rosa Ah, moleque Thiago Rosa tá com o megalodão Vamos lá O Erle Smith tá começando também Show de bola Victoria Vamos lá Tá no comecinho Vanner Comecinho Messias Show todo mundo no comecinho, galera Agora eu vou voltar aqui Beleza? Pra gente começar a brincadeira aí Vamos partir pra com o Oceano Vamos partir pra com o Oceano aqui Vamos pro Oceano aqui O... O da Arábia, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, galera Vamos com tudo Vamos cair pra dentro Você que não é inscrito ainda Vai ali embaixo Se inscreve Deixa aquele like Não vai levar nenhum segundo Dá essa moral Dá essa moral pro Tubarão Vamos fortalecer o canal Vamos fortalecer a série do Tubarão Beleza? E você que já é inscrito também Compartilha Deixa o like aí Valeu? Não vai levar nenhum segundo Vamos lá Vamos atingir as metas de like aí De mil likes nesse vídeo do Tubarão Beleza? Ele vai crescendo aos poucos Tá da hora Mas vamos que vamos Vamos sapecar geral aqui Porra, adora esse Oceano aqui, ó Já vai com tudo ali Hahaha, moleque Vamos lá Eu quero deixar esse... Vamos zumbificar geral Vamos zumbificar aqui Cara, é muito da hora zumbificar Cara, é impressionante Pô, tá fugindo de mim, cara? Porra, vamos lá Show, 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 show Pega isso, garoto Vamos voltar aqui Quero é que por cima aqui Vamos por cima aqui Sapecar geral Show Uma letrinha ali, galera Pega esses humanos aí Ele aqui, ó Não tem muito... Muita mobilidade, né? Aqui O Tubarão Atômico é sinistro Quando sai da água, cara O bichinho É carne de pescoço Vamos por aqui Pega essa tartaruga dourada aí As paradinhas douradas A gente tem que ir Opa Show Olha eles ali Ah, moleque Mas tem que ser curto Com o Tubarão e Baleia, né? O evento é que o Tubarão e Baleia Não tem como Então a gente tem que se preocupar com ele Opa, pra queimar? Show Pô, pensei que eu que tinha pego Olha isso Também ficando geral Quebra aí, quebra aí Vamos ver se tem Baúzinho aqui pra gente Show de bola Vamos lá Opa Que que é? Um baúzinho aqui, galera Um baúzinho aqui Não repara a baleira no... No fundo não, né? Minha filha tá zoando pra caraca Tá zoando plantão aqui Sabe como é que é? Ela tem 5 anos Então Não tem como controlar Não tem jeito Vamos descer de novo aqui Hum, caí na bomba Pega esse tubarão aí Show Pô, falta que não zumbifiquem Não come eles, cara Só zumbifica Aí eu não sei como é que fica Com o negócio da energia Ih, opa Pega ele Olha Ah, moleque Olha isso, olha isso Que que é isso, cara Olha lá Quantos Merece até Uma capa, mano Muito da hora Muito top Pega eles ali Boa, boa Eles explodem, né, galera Isso aí Vamos que vamos Vamos voltar aqui Pega esses peixinhos aqui Que é sinistro Pega, show Vamos lá Vamos direto aqui Opa Opa Que cocaína bomba, cara Às vezes a gente não consegue controlar Caraca, quanto mergulhador aqui, cara Cabaleias Ia tirar uma onda aqui Com o tubarão baleia, hein, galera Show Desce ali Será que dá pra zumbificar? Não são todas as paradinhas Que a gente zumbifica, não, galera Desce aqui Beleza Um baúzinho aqui Que é tudo nosso Isso Pô, tava faltando Uma febrezinha de ouro aí Caraca, só foi o que falar, galera Travou aqui Fiquei preso na paradinha ali Pô, o Siri saiu fora, mano Pega outra aqui Beleza A febrezinha acabou rapidinho, né Esse aqui é com vida, né Tamo cuidando da vida Opa, explode Tamo cuidando da vida Aí já viu, né Boa, 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 boa Desce Isso aí, galera Pega essa bombinha aí Vamos que vamos Galera, se inscreve aí no canal Dá essa moral aí, beleza Conta com o apoio de todo mundo aí Opa, caí na bomba, cara Caí na bomba Vamos fortalecer aí Vamos Explodir Esse vídeo, valeu Tamo junto, pegar a tartaruga aqui Vamos, vamos Vamos por aqui, galera Vamos por aqui Pegou a tartaruga ali Desceu, show Vamos deixar o tubarão Opa, moleque A letrinha aqui, ó Uhul, moleque Show Pega esse redoradão aqui, ó Show Contra a correnteza Opa Tem uma letra aqui, galera Tem uma letra aqui Tartaruga Pega a tartaruga Show de bola Vamos voltar aqui Vamos até o final Será que a gente consegue Passar aqui contra a correnteza Pega a tartaruga Tem que descer aqui Tem uma paradinha pra descer aqui Ah, show Show de bola Ih, não, mas é Tô voltando, né Tem que ir Tem que ir contra a maré aqui Ó, isso aí Boa Explodimos Geminha Aqui, acho que tem tubarão aqui Acho que tem tubarão aqui Ó, o tubarão Zumbifica É muito da hora Zumbificar eles, cara Muito da hora mesmo Vamos descer aqui, ó Show Uma paradinha estreitinha aqui Caraca, rapaz Estão atirando na gente aqui Boa Tubarão ajudou a gente Explodir em cima ali, viu Boa Pegamos Pegamos Show Vamos subir aqui Show Ih, rapaz Tem que botar um turbo aqui, ó Por que não tá indo turbo? Ah, porque eu tô morrendo de fome? Será? Deve ser, né, galera Acho que era isso Por isso que eu não tava indo turbo Mas agora já é nós Já dominamos aqui Show de bola Porra, pra passar aqui Vai ser sinistro, hein, galera Ó Vai ser sinistro Pega a gema Peguei a gema na hora Pega a letra aqui Cadê, cadê, cadê? Vou morrer aqui, galera Vou morrer aqui Caraca, passei Pega eles Show Show de bola Deu um Porra, explodiu aqui, galera Explodiu as bombas todinhas Mas vamos de novo aqui Que foi difícil Foi complicado aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos subir aqui Isso Show Passa Caraca, a manobrinha Foi sinistra agora Pega tu Esses Aqui mudou, né, galera Porque não tinha aqueles Golfinho mutante, não Agora ficou da hora, hein, galera Ficou da hora Vamos subir Hum Esses peixinhos aqui É top, né Esses mergulhadores aqui Sapecamos todos Tem um aqui em cima Tem dois Belida Vamos que vamos Tá bonito, hein, galera Vamos lá Pega aí Pega o tubarão branco aqui Pega esses golfinhos aqui Show Zumbificamos Vamos lá Pega outro tubarão Zumbifica Febre de ouro Zumbifica geral Cadê, galera? Cadê? Pega os peixes aqui Pega os peixes Tem a letra Y aqui Tá maneiro Explode essa gaiola aqui Show de bola, galera Toma com pouco ponto Caí na bombona Lá explodir Puta merda Que mole que eu dei, galera Olha isso Como ficou bonito aquilo ali Mas vamos lá Vamos subir aqui Vamos com tudo Cadê? Isso Sobe aí Pega esses otários aí Vamos lá Pega eles Vamos voltar aqui Que tem um baúzinho aqui A gente vai cair aqui Vai cair aqui Vai pegar o baú Show Completamos a missão Com os baús Vamos cair aqui Vamos recuperar o turbo Vamos recuperar o turbo A gente vai passar Para o outro lado Para ficar gigante Que tem a letra do outro lado Mas a gente tem que estar Com o turbo cheio Para passar para o outro lado Isso aí Pegamos Passou Caiu Show O helicóptero vai vir com tudo Para pegar a gente Caraca Mergulha aí Caraca Show Show de bola Pega tudo Pega isso Pegamos o tubarão ali A gente zombifica ele E ainda ganha vida, galera Show Show de bola Show Febre de ouro Vamos que vamos Pega ali Pega ali Caraca Olha isso Porra Porra Fico danado Com esse problema Fiquei rodando Igual uma barata tonta Ali Não consegui Pegar nada Mas vamos lá Vamos com tudo Explode esse otário Esse submarino aí E vamos que vamos Vamos lá Porra Estou com um pouquinho em ponto Estou com um pouquinho em ponto Boa Boa Show Ha 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 Bora 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 por aqui Uma barreira ali Que porra Não saia nem Correza braba Cadê Tem uma letra Para cá A gente tem que pegar Essa letra Galera Pô Às vezes Esse tubarão Me confunde Cara Olha a letra ali Olha isso Que bonito Galera Que bonito Vamos ficar gigante Pega ali Show Isso Isso aí Monstrengo Tengo Monstrengo Tengo Pega a parada toda aqui Cadê Isso aí Zumbifica Será que não zumbifica não Rapaz Agora fizemos ponto Galera Agora fizemos ponto Pega tudo ali Boa Febre de ouro Caraca Não acredito nisso Cadê os tubarões Que estavam aqui Cadê os tubarões Que estavam aqui Pega ele Show Show Zumbifica Porra Já que vinha a mega febre Galera Ia ficar top Porra Não veio a mega febre Que que é isso Está maneiro Fidemos um pouquinho ponto Porque a gente focou na vida Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar essa paradinha aqui Vamos ver Quebrei Quebramos Show 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 Pega tudo que tem aqui Não tem nada aqui Galera Tem nada Vamos lá O próximo a gente vai botar vida nele Não Vamos botar Para ganhar ouro Valeu Para ganhar ouro Isso aí Pegou Ganhou uma vida ali É galera A vidinha está caindo Vamos Vamos Puts Pega esse Explodi Galera Vou parar a gameplay Por aqui Entendeu Não vou jogar de novo não Já tem mais de 10 minutos De vídeo Vou trazer No outro dia Mais uma gameplay A gente vai focar No tubarão Baleia Para poder fazer Aquela missão Beleza A gente chegou no nível 8 Chegamos no nível 8 Zumbificamos geral No oceano árabe Fizemos 15k de ouro Muito bom A pontuação não foi legal Entendeu Mas a gente está focado em pontuação A gente quer ouro Para poder comprar As paradinhas ali Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Quem assistiu o vídeo até o final Coloca Hashtag Tamo junto Valeu Tamo junto Abração Fui Fui